E aí pessoal, aqui é o Tony Coelho e eu vou mandar a música do Henrique Juliano pra vocês agora. Em minhas mãos agora, tá cada parte dessa nossa torre, e eu não sei se eu rasgo ou jogo fora, e o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar, e uma por uma eu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva, naquele segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva. Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva, naquele segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva.